Regozijai-vos sempre no Senhor Paulo Filipenses capítulo 4 versículo 4 Alegra o seu coração Há quanto tempo não se recorda do que seja um dia harmonioso Sempre rodeado de preocupações que cada vez mais lhe afastam da paz de espírito E o conduzem a graves equívocos E como anda de mãos dadas com sentimentos tão nocivos a sua alma Assim a vida se torna dia a dia tão cinzenta Levando a crer que nada mais vale a pena Sente-se desmotivado para prosseguir Cabisbaixo Enxerga o futuro sempre receoso Ei, há quanto tempo afastado de Jesus Mas ele não se afastou de você Manteve-se por perto todos os dias Sim, na alvorada de cada amanhecer Lá está o mestre disposto a lhe restituir a determinação A vontade de perseverar E acima de tudo a alegria de viver A vida não é só adversidade e melancolia Mas se permanecer de coração amargurado Será apenas isso que encontrará É hora de abrir o coração De deixar o amor de Jesus lhe aquecer É hora de caminhar passo a passo com o mestre De início ainda vacilante Mas dia a dia ganhando mais firmeza É assim que toda tristeza e pessimismo São deixados para trás Jesus lhe aguarda E quer lhe conduzir a um novo e redentor horizonte Alegria Que assim seja, graças a Deus E muito obrigado, Senhor